Olá crianças, eu sou a professora Ana Lúcia. Durante um tempo nós estaremos aqui agora nessa diferente forma de ter aula. Teremos através desse meio de comunicação, mas vai ser só por um tempo. Pense que nesse momento nós estamos protegendo você, sua família, estamos protegendo os professores, a escola, nós. Hoje eu estou com você, criança do primeiro ano. O meu nome, eu sou a professora Ana Lúcia e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para começar a nossa aula, nós vamos fazer alguns combinados. Você já lavou as suas mãos? Não lavou as mãos? Então eu vou pedir para você ir lavar as suas mãos. Sempre antes de você começar a participar de uma aula aí na sua casa, lembre sempre de lavar as mãos. Combinado? Outra situação que eu também vou pedir para você é para que você deixe separado aí na sua casa o seu caderno. Se neste momento você não tiver um caderno, você pode pegar uma folha, mas é importante que você guarde essa folha, porque essa folha vai ser o registro da atividade que vai ser feita, tá bom? Então separe esse material, um lápis, uma borracha que nós vamos utilizar também. E se você não tiver à sua disposição uma mesa, você pode pedir para um adulto que está aí na sua casa com você, pegar uma caixa de sapato, algo que você possa apoiar o seu caderno ou a sua folha. Também vai servir nesse momento, tá bom? Só não esqueça também de limpar essa caixa que você vai usar. O seu lápis também, não esqueça de deixar sempre seu lápis também limpo, porque você vai estar usando o lápis e você pode depois, sem querer levar a sua mão, né, no rosto, na face. Então é importante também você sempre manter o seu lápis limpo, certo? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, depois vocês terão aula de matemática e de educação física também. Agora você vai escrever a data no seu caderno, a data de hoje. Então eu vou te ajudar a escrever a data aí no seu caderno ou nessa folha que não esqueça que você vai precisar guardar, tá? Vamos escrever a palavra data? Quais letras? Primeira letra D, depois a letra A, a letra T e mais uma letra A. Data. Agora que nós já escrevemos a palavra data, nós vamos colocar na linha lá do seu caderno a data de hoje. Hoje é dia 13, como que fazemos o 13, o 1 e o 3? Que mês nós estamos? Nós estamos no mês de abril. Por que eu coloquei 04? Porque janeiro é o mês 1, fevereiro o mês 2, março o mês 3, abril é o mês 4. Então 13 do 04 que é o mês do ano de 2020. 20. Podem colocar a data dessa forma lá no caderno de vocês. Agora, crianças, que nós já colocamos a nossa data no caderno, agora nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós teremos uma aula de leitura. Para iniciar, nós vamos conversar um pouquinho tentando lembrar nomes de personagens de histórias que você já leu ou escutou. Você consegue lembrar que personagens que você já passou alguma história, que você já leu, que você já ouviu? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Quem que você falou? Ah, da Branca de Neve também. Qual outro personagem? da Viviana, da Rainha do Pijama? Estou escutando você falar. Mas eu trouxe alguns aqui também, que eu quero ver se você vai lembrar. Esse personagem, quem será que é esta menina? Eu trouxe o nome dela aqui também. Chapeuzinho Vermelho. Nós encontramos a Chapeuzinho Vermelho em vários livros. Eu tenho esse, mas eu tenho certeza que em algum momento você já escutou, já leu a história da Chapeuzinho Vermelho, em outros livros também. Bem, que outro personagem? Este personagem aqui, quem será que aparece? Quem? O Lobo? É isso mesmo, é o Lobo. Mas esse aqui é o Alex Lobo. Sabe por que é o Alex Lobo? Porque este personagem é desse livro, A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Tem um outro personagem para você. E esse personagem? Você conhece a história desse personagem? Sabe o que ele é? Ele é o Aquiles. Você conhece o Aquiles? Sabe o nome desse livro? Hoje, não quero banana. E essa personagem, você conhece? Quem será que ela é? É a Vovó Carocha. Você conhece a Vovó Carocha? Que história que é? Vou contar para vocês. É do livro Só Um Minutinho. Sabe quem que é a autora do livro Só Um Minutinho? Isso mesmo, é a Ana Maria Machado. Viram? Eu trouxe alguns para vocês estarem lembrando. Mas eu tenho certeza que você lembrou de muitos outros personagens que você já ouviu com a sua professora, que você já leu em algum momento na sua casa, na biblioteca, no Farol do Saber, no CEMEI quando você estava também. Agora, eu quero que você tente descobrir qual será que é o nome do personagem da história de hoje. Vamos tentar descobrir juntos? Para isso, eu vou te dar algumas pistas para a gente descobrir o nome. Você tem que ficar bem atento, tá bom? Presta atenção. Agora, nesse momento, para prestar atenção, para que a gente possa descobrir junto o nome do personagem. Vamos lá. É o nome de um personagem que começa com a letra C. Pense. Quem que você conhece na sua casa, na sua escola, no lugar onde você mora, que começa com a letra C? Christian? Não. Cassiana? Cecília? Eu trouxe quatro nomes para vocês. Eu sei que você está pensando em vários aí. Mas eu trouxe quatro para a gente tentar descobrir. Eu trouxe o nome Carolina. Eu trouxe o nome Carmela. Eu trouxe o nome Carlos e trouxe o nome Cláudia. Todos eles começam com a letra C. Vou te dar mais uma pista. É um desses nomes. A última letra do nome é A. Então, vamos ver. Carolina? A última letra é A. Carmela? Última letra é A. Carlos? Carlos. Carlos a última letra não é A. O que é a última letra? É S. Então, não pode ser Carlos. A próxima pista é uma palavra que tem sete letras. E agora eu vou precisar de ajuda de vocês para contar quantas letras tem cada palavra. Carolina. Vamos ver quantas letras tem? C, A, R, O, L, I, N, A. Carolina tem mais de sete letras. Carolina tem C, A, R, O, L, I, N, A. Tem oito letras. Mas, então, não é Carolina. Carmela. C, A, R, M, E, L, I, N, A. Carmela tem sete letras. Mas será que é Carmela? Cláudia. C, L, A, U, D, I, A. Cláudia também tem sete letras. Isso quer dizer o quê? Que pode ser tanto Carmela como pode ser Cláudia. Qual é a palavra que não pode ser? Não pode ser Carolina. Então, vai embora Carolina. E agora? É Carmela ou é Cláudia? Vamos descobrir? Tem mais uma pista. É a última. Esse nome do personagem tem a letra M. Agora vocês descobriram qual que é, né? Qual que é? É a Carmela. Então, o nome do nosso personagem, da história de hoje, é Carmela. E tem um segundo nome que é Caramelo. Carmela Caramelo. E eu vou mostrar para vocês a Carmela Caramelo. Essa aqui é a Carmela Caramela. Esse livro que eu vou contar para vocês, a história, tem uma pessoa que escreveu e tem uma pessoa que ilustrou. Vocês sabem como que nós fazemos para identificar no livro o nome da pessoa que escreveu? O nome da pessoa que ilustrou? Esse livro está bem fácil da gente descobrir. Porque o nome de quem escreveu, está bem aqui, ó. Que foi a Cristiane Rogério. Aqui está escrito só Cris Rogério. Mas o nome dela é Cristiane Rogério. A Cristiane Rogério, esse foi o primeiro livro que ela escreveu para crianças. Ela trabalhava numa editora. O nome da editora que ela trabalhava era da revista Crescer. E ela já escreveu também no livro Contos do Quintal. Quem será que ilustrou esse livro? Quem ilustrou esse livro foi o André Neves. Olha onde que está o nome do André Neves. Bem aqui pertinho do guarda-chuva da Carmela. O André Neves, ele tanto ilustra como ele também escreve livros. Por exemplo, um livro que ele escreveu e que ele ilustrou foi o Lino. Eu até tenho ele aqui. Tem mais uma imagenzinha, um simbolozinho, que eu quero perguntar para vocês se vocês sabem o que é que tem aqui na capa. Bem pequenininho, aqui no cantinho. Sabe o que está escrito ali? Está escrito Cortês. Editora. O que é a editora? Será que é importante uma editora para um livro? Isso precisa estar dentro de uma capa de um livro? Precisa sim. É muito importante ter o nome da editora. Porque é a editora que ajuda o autor, que ajuda o ilustrador a divulgar o livro, a compor o livro. Eles dão um grande suporte. Eles ajudam muito os autores, os ilustradores. Por isso é muito importante quando lemos um livro também saber que editora que é essa. A próxima vez que você ver um livro, perceba se é da editora Cortês. Nós temos várias editoras. Para que quando você lê um livro, você fique pensando Ah, eu já li um livro dessa editora. Certo? Agora eu quero que você preste atenção que eu vou mostrar para você duas imagens da Carmela. Uma imagem que está na primeira capa e uma imagem da Carmela que está na última capa do livro. Ou quando nós chamamos também a quarta capa do livro. Tem alguma diferença nessas imagens? O que vocês acham? O que tem igual e o que tem diferente? Ah, eu ouvi você dizendo que aqui está escrito o nome da Carmela Caramelo. Aqui não está escrito. Muito bem. Aqui está escrito o nome do autor, do ilustrador, da editora. Aqui também não. Mas não tem mais nenhuma diferença. Tem certeza? Vejam bem. Ah, eu ouvi. Você falou que ela está com o mesmo vestidinho. Está certo? Ah, aqui ela está com um guarda-chuva ou uma sombrinha de cor, de uma cor só, né? Parece que é preto. Escutei que aqui ela está com uma sombrinha, um guarda-chuva, todo colorido. Então, aqui o guarda-chuva está com vários tons e aqui está com tons de cinza, né? Tem isso também. Eu escutei você falando. As gotinhas aqui que caem próximo da Carmela, não está caindo nela porque ela está de guarda-chuva. Elas são em tons de branco, de cinza, né? Preto. E as gotinhas aqui são coloridas. O que será que vai acontecer na história? Olha, por que que em um momento ela está com um guarda-chuva preto com pouca? Que não tem, né? Não é que não tem cor, tem cor, é um preto. E no momento tem outras cores, bem colorido. Por que será? O que vai acontecer? Vamos conhecer, então, a história da Carmela Caramelo. Vou começar. Antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que será que Carmela fazia quando se distraía? Pensa. O que será que ela podia fazer quando ela estava distraída? Pode ser? Esquecia alguma coisa? O que você faz quando você está distraído? Faz alguma coisa que não era para fazer naquele momento? Vou contar para vocês. Quando se distraía na rua, Carmela sempre chamava atenção. Vestida de um belo sorriso e enfeitada com uma flor. Ia cumprimentando um por um. Às vezes, se distraía. E um tropeção, bem no meio da calçada, a fazia se desequilibrar toda. Então, o que que acontecia com a Carmela? Ela acabava se desequilibrando. E era um... Oim! 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 E Carmela endireitava o corpo. Olhava para o povo à sua volta. E soltava uma gargalhada tão forte. Que mexia tudo, dos pés até a cabeça. Num balança, balança, que era uma delícia de ver. Agora, o que será que a Carmela fazia quando cozinhava? Eu acho que ela fazia um bom de chocolate. E você pensou nisso, né? Quando cozinhava, fazia doces. E o cheiro delicioso... Saía do fogão. Passava pela porta. E laçava a criançada. Eles largavam tudo só para experimentar as guloseimas de Carmela Caramela. Tinha doce em potes, doce em caracolado, doce em pedaços, doce em brulhado, doce de comer de colher, doce enfeitado. Que vento gostoso! E agora? O que será que Carmela fazia quando acordava? Eu acho que ela ia pegar um livro para ler. O que será que a Carmela fazia? Pode ser isso que você está pensando também. Vamos ver? Quando acordava, a primeira coisa que ela fazia era visitar seu jardim de beija-flores. Eles voavam em cores para lá e para cá, tão velozes, que de vez em quando a gente jurava ver um arco-íris montado com vai e vem. Deliciando-se com tudo aquilo, Carmela se esquecia do tempo. E o que será que ela fazia quando ela esquecia do tempo? O que você faz quando esquece do tempo? Fica perdido lá brincando, né? Eu sei. Quando a Carmela esquecia do tempo, era comum um cheiro de queimado vir da cozinha. Xiii! Às vezes o leite é mais rápido do que a gente, pensava a Carmela, rindo muito do leite derramado. O que será que ela fazia quando costurava? O que será que a Carmela fazia quando ela costurava? O que será que ela gostava de costurar? Você já viu alguém costurando? O que as pessoas gostam de costurar? Camisas? Pano de prato? Costura? Um tecido? Quando costurava, fazia bonecas como ninguém, você adivinhou? Não sei. Pense aí. Ela corria ao armarinho da rua e escolhia retalhos, botões, lãs, fitas e a imaginação corria solta. Passava horas no ir e vir das agulhas, ficava tonta com tanto lá e cá. De repente, ouvia-se da sala, ui! Era a velha agulha que insistia em espetá-la. Carmela ficava roxa de raiva e brigava a beça com sua amiga magrela. Mas logo faziam as pazes e recomeçavam o vai e vem da criatividade. O que será que ela fazia quando, às vezes, trocava as bonecas? Se ela vai trocar as bonecas, o que será que ela vai pegar para fazer agora a Carmela? Ela já cozinhou? Ela já viu os beija-flores? O que será que ela vai fazer? Quando, às vezes, trocava as bonecas pelas flores de papel, Carmela combinava as cores, misturava os tipos, arranjava as folhas, preenchia os vasos e ia a vender na esquina de casa. Que encanto de arranjo, dona Carmela, dizia o povo. E o que será que Carmela fazia quando combinava? Quando combinava a sua casa, ficava linda por dentro. Móveis altos, cheios de desenho e o sofá tinha estampas que lembravam tapetes. Parecia um castelo. Uma vez, Carmela Caramelo se vestiu de rainha. Reuniu a família, os meninos tinham espadas e as meninas usavam vestidos de princesa e fizeram frango para comer com as mãos, feito aquele povo que vivia antigamente. Quando foi levantar a taça prateada, cheia de suco de uva, Carmela derramou um monte do líquido no manto vermelho. A mistura deixou tudo meio amarronzado. Ela não teve dúvida e num instante trocou as botas pretas pelas marrons. A gente adorava essa mania dela de combinar as cores. Ela tinha outras manias estranhas. Montia cebola como se fosse maçã. Andava de costas para não perder o passado. Trocava o nome das coisas. Chamava cadeira de gaveta. Circo de casaco. Pia de mamadeira. Algumas coisas. Carmelo, Carmelo, não achava mesmo nada engraçadas. Topar com o dedinho na madeira da porta. Assistir ao filme de monstro e ir dormir no escuro. Ter frio nos pés durante a noite. Descobrir que as meias estavam longe. Muito longe. Sentir saudade de alguém que já não estava perto dela como antes. Para esses dias, Carmela tinha uma explicação. Nem sempre o que acontece é do jeito que a gente gosta, dizia. Tem dias que sim, mas tem dias que não. Tinha dias em que a Carmela, que a Carmela Caramelo não conseguia brincar tanto. E ela chamava tudo de tristeza. Bom mesmo é que a gente sempre pode dar um abraço a cada sim e a cada não. E este é um momento que nós não podemos, de repente, dar um abraço naquela pessoa que você gostaria. Mas vamos pensar assim, que terão dias que você vai poder dar um abraço nessa pessoa que você quer. E quando esse dia chegar, você vai dar aquele abraço bem gostoso. E daí serão igual aqueles dias que a Carmela Caramelo falou. Que tem dias que dá e tem dias que não dá. Crianças, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem quem passou por aqui e deixou uma caixa para eu mostrar para vocês? Foi a Carmela Caramelo. Ela deixou esta caixa aqui. E sabe o que ela disse que tem aqui dentro? Ela disse que tem umas atividades bem bacanas para que nós possamos fazer juntos. Vamos fazer? Vamos ver o que tem aqui dentro? Que legal! Sabe o que que tem? São imagens. Imagens do livro. Várias imagens do livro. Essa Carmela Caramelo. Acho que ela não estava cozinhando neste momento. Nem costurando as bonecas. Ela resolveu pegar as imagens do que ela fazia e trazer para a gente fazer algumas atividades. Viu que legal? Vamos ver o que que será que ela quer que a gente faça. Sabe o que que ela quer que a gente faça? Ela quer que a gente peça estas imagens aqui e relacione com essas frases que são as ações que a Carmela fazia. Então, eu vou ver para vocês as ações da Carmela Caramelo e vocês vão me ajudar a identificar aqui com as imagens. Qual será que vai encaixar, que vai combinar com as ações que a Carmela fazia? Qual que foi a primeira coisa que a Carmela fez? Vocês lembram qual foi uma das primeiras coisas que a Carmela fez? Lá no livro. Quando ela se distraía. o que será que ela vamos pensar aqui. O que que ela fazia? Quando ela se distraía era do leite derramado? Era do beijar flores? Era o vento gostoso? Ah, quando ela se distraía ela deu um tropeção lá no meio fio que fez com que ela o que? Ela desequilibrou. Então, é esta imagem aqui que vocês pensaram lá com vocês e agora nós vamos colocar ali para montar o nosso quadro. Então, quando ela se distraía ela se desequilibrava e quase caía porque ela não caiu. E agora a próxima imagem que nós vamos descobrir qual será que é agora a próxima imagem que a gente vai colocar. quando a Carmela cozinhava é a próxima parte que ela fazia qual imagem que é quando ela cozinhava dessas aqui? Isso mesmo a do vento gostoso lembraram que ela laçava as crianças e as crianças sentiam aquele vento gostoso. Então, quando cozinhava quando distraía desequilibrar quando cozinhava laçava as crianças aquele vento gostoso. Agora a próxima parte quando acordava quando acordava qual dessas imagens? O que acontecia quando ela acordava? O que será que é? Ela ia para o jardim de beija-flores. Então, quando ela acordava ela via o jardim de beija-flores. agora quando ela esquecia do tempo quando ela esquecia do tempo o que ela fazia? Nossa, eu esqueci. O que era? Me ajudem a lembrar esse aqui já foi que era quando ela desequilibrava que ela caiu. O vento gostoso já foi. O jardim de beija-flores já foi. Então, qual que é? Eu escutei isso falando. O leite derramado e aquele cheiro de queimado que vinha da cozinha. Então, quando esquecia do tempo o leite derramado. E agora? Ainda estão faltando três ações da Carmela Caramelo. Quando costurava costurava quando costurava o que que ela fazia? Vocês vão lembrar. As bonecas. Ela fazia bonecas. Ela pegava botões, linhas, fitas. A amiga magrela dela, né? Então, ela costurava, fazia bonecas. Próximo. quando às vezes trocava as bonecas. Quando às vezes ela trocava as bonecas, o que que ela fazia? Flores de papel. Flores de papel. Vocês estão me ajudando com as atividades, com as imagens que a Carmela deixou a montar novamente a história. Viram que legal a atividade que a Carmela deixou para a gente? só falta uma, que era quando ela combinava e o que que aconteceu? Ela deixou cair tinta na bota que era preta e acabou ficando marrom. Então, quando combinava as cores. Vamos lembrar? Então, quando se distraía, desequilibrar, quando cozinhava, gostou, Jesus laçava as crianças, quando acordava, o jardim de beija-flores, quando esquecia do tempo, sentia o cheiro de queimado da cozinha, deixava o leite derramando, né? Quando ela costurava bonecas, quando às vezes trocava as bonecas, ela fazia flores de papel, e quando combinava as cores. Então, vamos retomar todas as partes do livro, conforme aconteceu com a Carmela, quando ela se distraía, quando ela se distraía, ela dava tropeção no meio da calçada, o desequilibrar da Carmela, quando ela cozinhava, aquele cheiro gostoso que ela assava as crianças, quando ela acordava, ela ia para o jardim de beija-flores, quando esquecia do tempo, aquele cheiro de queimado do leite que derramou na cozinha, quando costurava, quando costurava, ela fazia as bonecas, pegava os botões, as fitas, quando às vezes trocava as bonecas, quando às vezes trocava as bonecas, ela ia para o que? Para fazer as flores de papel, e depois, quando ela combinava, quando ela combinava o que? As cores, aí nesse dia, lá na história, ela resolveu se vestir de rainha, e o suco de uva derramou na bota preta, que virou marrom, então, quando ela combinava as cores, retomamos e lembramos a história da Carmela Caramela. Agora, crianças, lembra o que eu disse no começo, que eu queria que vocês tivessem pego aquele caderno, ou aquela folha, onde vocês anotaram a data de hoje? Então, agora, é o momento que eu preciso que você pegue lá o seu lápis, a sua borracha, que já estava ali pertinho de você, porque vocês vão me ajudar a escrever o nome da Carmela. Eu vou montar o nome da Carmela aqui, e vocês vão escrever com o lápis aí no caderno de vocês, certo? Eu vou escrever aqui nesse quadro, com essas letrinhas que eu tenho aqui, para ficar mais visível para vocês. Vocês vão escrever com o lápis aí no caderno de vocês, certo? Ou na folha. Então, vamos lembrar o nome da Carmela? Tá com o seu lápis na mão? Com que letra mesmo que começava o nome da Carmela? Lembram lá no começo que nós tínhamos que pensar em nomes que começavam com a letra C? Ah, você está bem esperto na nossa aula. Então, eu vou pegar a letrinha C, que é a primeira letra do nome da Carmela. Lembra que nós descobrimos quais seriam os nomes? Todo mundo colocou a letra C lá no caderno? Bem caprichada essa letra C, que eu estou vendo daqui você fazendo. Agora, qual é a segunda letra para poder escrever Carmela? Carmela? Eu tenho que colocar o C e depois eu tenho que colocar aqui letrinha pensando no som car. Isso! Eu escutei você falando, nós vamos colocar a letrinha A depois do C. Mas ainda não está o som de car. O que mais eu preciso colocar aqui para fazer o som de car? A letra R. Isso mesmo! Então, agora eu coloco a letrinha R depois da letra A. Está fazendo lá? Estou olhando, hein? Você já colocou a letra C, já colocou a letra A, já colocou a letra R. Então, agora eu escrevi car. Mas eu não quero car. Eu quero car-me-la. agora preciso escrever um M. Como que eu vou fazer um M? Que letrinha que é o M? Eu vou fazer primeiro a letrinha M e depois a letrinha E. Isso mesmo! Eu ouvi você falando agora eu tenho car-me- Está faltando um pedacinho. Não está escrito car-me-la ainda, né? E agora que pedacinho está faltando? O Lá. Que letra que eu preciso? Que letra que eu preciso? Lá, 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 lá. é o L. O L para fazer. Já tem o car-me- lá? Não! Eu ouvi você falar que está faltando ainda mais uma letrinha A. Car-me- Lá. Car-me- Lá. Agora está certinho o nome. Quantas letrinhas As eu tenho aqui eu tenho duas uma duas letrinhas As. Tem mais alguma letra que se repete? Não, não tem nenhuma outra letra que repete. Quantas vezes aqui que eu abri minha boca para falar Carmela? Car-me- Lá. Três vezes eu abri a boca para falar Carmela. Todo mundo escreveu Carmela lá no caderno? Legal. Agora crianças vocês vão fazer assim vocês vão conversar com uma pessoa adulta que mora na casa de vocês vocês vão perguntar se tem algum material aí na sua casa que você possa recortar pode ser aquelas propagandas de mercado de farmácia sabe que as vezes deixam no portão da casa da gente ou quem mora em apartamento deixa lá na portaria então geralmente as vezes deixam no portãozinho da casa então você vai ver se tem algum material mas vai perguntar primeiro para um adulto o que você pode recortar e você vai procurar nesse material que você pode recortar as letras que formam a palavra Carmela você já tem a palavra Carmela escrita agora no caderno que nós acabamos de escrever você vai procurar essas letrinhas e vai colar depois no caderno formando a palavra Carmela com as letrinhas que você encontrar nesse material que você possa recortar certo não esqueça de usar uma tesoura sem ponta se você não tiver uma tesoura você pode fazer bem devagarzinho rasgando mesmo com os dedos bem devagar tá essas letrinhas que você tem nesse material que você possa recortar agora crianças gostaram da nossa aula de hoje eu espero que sim porque eu gostei muito e já estou com saudade de vocês a nossa próxima aula vai ser na quinta-feira você vai lá no seu calendário na sua casa e vai marcar que na quinta-feira dia 16 de abril você vai ter a nossa próxima aula de língua portuguesa e eu vou te esperar e quero que você não esqueça de pegar esse caderno ou essa folha que você precisa guardar certo e vamos continuar conversando mais algumas coisas sobre o livro da Carmela Caramelo que eu espero que você tenha gostado e de repente você pode até contar essa história para outra pessoa que mora aí na sua casa junto com você tá certo eu espero vocês até quinta-feira e aí Legenda Adriana Zanotto